Uau Ei, alô DJ Short Ei, bumpa De Ueta, de Itália, como ela é filha Patrona, como ela é tequila É mais uma do Vilar, menino Então chama Cabunda, ela joga na tropa, na tropa Cabunda, ela joga na tropa, na tropa Cabunda, ela joga na tropa, na tropa Cabunda, ela joga Só me chama por la madrugada Se está aprovechando que não estou casada E me dá muito tequila para que sua Ou a quem quer que eu te lleve para Cuba Raki, raki, raki Raki, raki, raki Raki, raki, raki Por la madrugada Raki, raki, raki Raki, raki, raki Raki, raki, raki Por la madrugada Olha a menina que é mal danada Ela bebe, ela vira, ela fica doidona Ela fica safada Raki, 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 raki Cabunda, ela joga na tropa, na tropa Cabunda, ela joga na tropa Loro busto coiva Wow Suma le conno de nonno Unde arriva Da La Bana, la Favela La mia carriera Sempre finita Te le novela Bacigna Poi Toninda Fuma e diventa guerrinha Me la porto a Milano 13 horas tipo Romano na mão Eu sou o que ela chama O que seu corpo reclama Ela diz que não me ama Amor é para o meu blog montana Só me chama por a madrugada Se está aproveitando que não estou casada E me dá muito tequila para que suba Você quer que eu te lleve para Cuba Racki, racki, racki Racki, racki, racki Racki, racki, racki Por a madrugada Racki, racki, racki Racki, racki, racki Racki, racki, racki Por a madrugada Já são mais de las três Não tenho sonhos, eu quero party Na disco repleta Há muitas mamães buscando a sua tari En la madrugada já nadie anda fina Toda a menina se pone coxina Por isso eu me votei palestina Porque nenhum tipo a mim me domina Alô, DJ Shorty É o Pilate Força, ragazzo E o Guimpa L'oficina secreta J.U.E. Planet Record Racki, racki, racki Racki, racki, racki Racki, racki, racki Por a madrugada Racki, racki, racki 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 Racki